A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a FECS cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia pra você. Oi Cris, boa noite pra vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada Cíntia.